Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, Pois, quando acabar, ele vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, Quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, Quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, Porque ou odiará um e amará o outro, Ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, Ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhe disse, Vós gostais de parecer justo diante dos homens, Mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens, É detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode estar dando, tomando seu lugar. Vendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Pelo século, Senhor. Vendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Eu fé confio, meu século, Senhor. Vocês percebam bem, Que tanto ontem, como hoje, As duas parábolas que Jesus contou, Fala justamente dessa questão do dinheiro. Que parece que para nós brasileiros, A coisa está bem em foco agora, né? Só se fala em dinheiro. Só se fala em roubo. Só se fala em ladrão. Só se fala em pessoas que estão se enriquecendo. As custas dos mais pobres. E essa parábola, ela vem num momento muito bom para nós. E eu quero começar essa homilia fazendo essa pergunta para vocês. O que você tem feito com o dinheiro que você recebe? A paradinha é para vocês responderem. Mas não precisa responder para mim, não. É para você mesmo. O que você tem feito com o dinheiro que você recebe? Bem, alguém deve ter dito assim. Pagado as contas. Tenho tentado pagar as contas. Mas além de pagar as contas. O que você tem feito com o dinheiro que você recebe? Aí agora nós podemos entrar. No ensinamento que nosso Senhor traz para nós no dia de hoje. Usai o dinheiro injusto. Para fazer amigos. Olha. Usai do dinheiro que você recebe. Para fazer amigos. Mas para quê? Para quando acabar. Eles vos receberão nas moradas eternas. Você vê que a parábola de ontem. O homem dizia assim. Bem, já que o patrão vai me mandar embora. Sabe o que é que eu vou fazer? Porque ele estava roubando também do patrão, né? Então ele disse. Se alguém. Vou ver todos aqueles que trabalham aqui. E aqueles que tiverem com uma certa dívida. Para com o patrão. Eu já sei o que eu faço. Eu cobro menos. E na hora que eu sair daqui. Eles vão me receber na casa deles. E aí vocês se recordem, né? Quem participou da missa ontem. Ou quem leu o evangelho de ontem. Uma pessoa estava devendo cem. Ele cobrou oitenta. O outro que devia oitenta. Ele cobrou cinquenta. Para quando ele fosse mandado embora. Essas pessoas pudessem receber eles. Ele. Mas interessante. Jesus está dizendo o contrário. Que nós devemos fazer o bem ao outro. Para que eles possam nos receber na eternidade. Não sei se vocês prestaram atenção alguma vez. Quando você foi num casamento. E no final. O sacerdote dá a benção. Aí ele abençoa o casal. Dizendo assim. Que vocês abram as portas das vossas casas. Para os pobres. Para quando. Eles. Para quando você for para o céu. Eles te recebam. Nas moradas eternas. Então olha bem. Jesus ele já está dando. A dica. O dinheiro. Deve ser usado. Para o outro. Eu vou pagar as minhas contas. E o que sobra. Eu vou dar para o outro. Só que quando ele conta essa parábola. Ele está contando para os fariseus. Que eram as autoridades religiosas. Religiosas lá no tempo de Jesus. E o que é que eles faziam com o dinheiro? Eles acumulavam dinheiro para si. Olha. Olha. Não eram pagãos. Eram as autoridades religiosas. Vocês se recordam? Quem participou da missa esses dias aí? Vocês se lembram que. Jesus entrou no templo de Jerusalém. E chegou lá. E fez um chicote. Não foi? Se lembram dessa passagem? Por que que Jesus fez um chicote? Porque as autoridades religiosas daquele tempo. Estavam fazendo. Da casa de Deus. Não um lugar para se rezar. Mas para ganhar dinheiro. Lá existia uma moeda. Que era a moeda religiosa. Eles trocavam. Eles faziam uma troca. Então. O povo vinha com a moeda profana. E trocava. Pela moeda sagrada. E eles estavam. Era ficando rico com isso. A ganância estava tomando conta do coração deles. Quando Jesus viu. Ali fala que Jesus ficou. Como que irado. Ele pegou um chicote. E começou a bater. E mandou todo mundo embora. Porque eles estavam fazendo. Da casa de Deus. Olha. Não. Uma casa de lugar. De oração. Mas de banco. Um lugar para se ganhar dinheiro. E aqui quando Jesus está falando. Justamente sobre isso. Aí diz que eles olharam para Jesus. E ficaram rindo assim. Como se não fosse para eles. Que Jesus estivesse falando. Então. Eles ficaram rindo. Aí Jesus diz assim. Porque eles eram amigos do. Dinheiro. Dinheiro. E Deus. Não se casam. Não dá. Para colocar o dinheiro. E Deus. Toda vez na Sagrada Escritura. Principalmente quando se fala de Jesus. Quando se fala de dinheiro. Jesus parece que tem uma certa rejeição. E ele diz. Não podeis servir a Deus. E ao dinheiro. E agora meus irmãos. O que é que nós vamos fazer? Se nós precisamos do dinheiro. Tem alguém aqui que não precisa de dinheiro? Tem alguém em casa. Que está me assistindo. Ou que está me ouvindo agora. Que não necessite do dinheiro. Todo mundo necessita do dinheiro. Mas Jesus está dizendo. Não podeis servir a Deus. E ao dinheiro. Porque você vai amar um. E detestar o outro. Se lembra da passagem do jovem rico. O jovem rico. Faz aquela pergunta. Para Jesus. Senhor. O que devo fazer. Para ganhar a vida eterna. Aí Jesus disse. Cumpra os mandamentos. Ele. Ok. Foi aí que surgiu o like. Fez assim. Para Jesus. Ok. Like. Ele fez assim. Para Jesus. E o que mais? Aí Jesus olhou bem nos olhos dele. Isso está no evangelho de São Marcos. No capítulo 10. Jesus olhou bem nos olhos dele. E disse assim. Faz agora uma coisa. Te falta apenas uma coisa. Apenas uma coisa. Está faltando para você ganhar a vida eterna. Olha. Vai. Pega todo o seu dinheiro. Dá tudo aos pobres. E me siga. E ali disse o quê? Que ele. Abaixou a cabeça. Foi embora. Deixou Jesus. Porque ele queria. Seguir Jesus. Com muito dinheiro no bolso. E Jesus disse. Para me seguir. Tem que largar o dinheiro. Para me seguir. Para me seguir. Tem que ser assim. Porque as raposas. Elas têm. As suas tocas. O filho do homem. Não tem nem aonde. Repousar. A sua cabeça. Quem quer seguir Jesus aqui? Olha que demora. Para levantar. Se eu não estivesse falando de dinheiro. Ia falar. Ia levantar rápido. Vocês estão vendo? Para seguir Jesus. Tem que ter. Um coração. Desprendido. Não se segue Jesus. Com a ganância. Porque na verdade. O que Jesus estava falando. Para aqueles homens. Era a questão da ganância. Como é que é o ganancioso? O ganancioso é assim. Ele. Tem. E quer ter mais. E quer ter mais. E quer ter mais. Quer ter mais. Quer ter mais. E quanto mais tem. Ele quer ter. Então na verdade. Se ele coloca. Porque o ganancioso. Ele coloca a vida dele toda. No dinheiro. Então. Significa que ele. Rejeita Deus. E ele coloca. Aqui. Isso é um pecado capital. Que leva a morte. Por isso que é um pecado capital. Ele é tão ganancioso. Que ele. Só guarda o dinheiro. Olha só. Ele guarda o dinheiro. Mas ele não compra comida. Para ele não. Ele não compra coisa. Para ele. Ele guarda o dinheiro. Debaixo da cama. Vocês se lembram. Daquele desenho animado. Das revistinhas em quadrinho. Tio Patinha. Hein? É assim. É que os novos. Não conhecem não. Mas os antigos. Tio Patinhas. Ele viu uma moedinha. Caia. Ele ia correndo. Né? Ele não gastava. Ele não dava o dinheiro. Para os sobrinhos. Ele lutava. Por uma moeda. Quanto mais moedas. Ele tinha. Quanto mais ele encontrasse. Ele guardava. 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 Mas eu volto a perguntar de novo. A pergunta do início. O que você tem feito. Com o dinheiro que você recebe. Essa luta desenfreada. Para trabalhar. E deve trabalhar. E tem que ganhar dinheiro. Sim. E o que é que você faz. Com esse dinheiro que você recebe. Bem. Tem uns que descascam. Na bebida. Outros. Descascam. Com mulheres. E homens. Outros descascam. Em viagens. E eu pergunto para você. Aqui é para pobre. E é para rico. O evangelho de hoje. Não é só para os ricos. É para o pobre também. Porque tem pobre. E ganancioso. O que você tem feito. Com o seu dinheiro. E Jesus está dizendo o seguinte. Use deste dinheiro. Para você entrar. Nas moradas eternas. Então gente. Aqui eu vou falar. Uma coisa importante para você. O dinheiro pode te levar. Para o céu também. Olha só. Quem quer ir para o céu? Isso. Então o dinheiro. O dinheiro não leva só para o inferno. Ele leva para o céu também. Então nós precisamos aprender. A usar do dinheiro. Porque é isso que Jesus está ensinando hoje. Precisamos aprender. Precisamos aprender. A usar do dinheiro. Para que ele. Abra a porta do céu para mim. Porque ele pode fechar a porta do céu. De acordo com o que eu uso. Então se eu uso para mim. Para o meu proveito próprio. Tudo é para mim. Eu só penso em mim. Eu não penso em ninguém. Nem. Aí esse dinheiro não leva para o céu. Mas se eu uso ele. Para as minhas necessidades. Essenciais. E o resto. Eu dou para quem não tem. Aí eu ganho o céu. Vou perguntar de novo. O que você tem feito com o dinheiro que você recebe. Uma vez uma mulher veio e falou assim para mim. Padre. Reza por minha libertação padre. Eu disse. Mas o que que é? Olha. Eu pego o dinheiro. E fico gastando. 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 Não aguento mais. Eu só fico no shopping. E vou. E compro um monte de coisa. E compro. E compro. E compro. Aí eu disse para ela. Continue comprando. Compre. Vai. Compre. Compre. Olha. Vai lá no shopping. Compre tudo que você puder. Roupa. Belíssima. Calçado. Ela ficou espantada. Porque ela pensou. Que eu ia dizer o contrário. Eu disse. Não. É isso mesmo. Continue comprando. Agora depois. Você entre na sua limusine. E vá lá na favela. E dê tudo para os pobres. Eu não rezei pela libertação dela. Porque já que ela gosta de gastar. Que bom. Então gaste. E use o dinheiro para quem precisa. O único problema dela. É que ela fica comprando para ela. Comprando para ela. Comprando para ela. Comprando para ela. Não. Compra para os pobres. Tem tantas favelas por aí. Tem tanta gente na rua. Estendendo a mão. Tem tanta casa. Com pessoas com dívida. Para pagar. É só chegar lá e dar. Pronto. Ganhou o reino dos céus. Agora se ela continuar comprando. 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 Comprando para ela. Enchendo o guarda-roupa dela. Sapato para o verão. Para o outono. Para o inverno. E o que aparecer mais. Relógio azul. Vermelho. Não sei o que. E pintando o cabelo. De tudo quanto é cor. Tudo para ela. Então. Realmente. Ela tem que se libertar disso aí. Mas a melhor forma. Dela se libertar. É ir nas favelas. Está vendo como o dinheiro leva? Para o céu. E já pensou aquele povo todo da favela. Lá no céu. Recebendo ela. Olha Jesus. Foi ela. Eu estava com dificuldade financeira. Ela sanou. Olha nós estávamos em casa sem comida. Ela chegou Senhor. Com aqueles. Um carro lá cheio. Feijão. Arroz. Era o que a gente precisava. O meu filho já estava morrendo. Ai Jesus. Tem misericórdia dela. Ela é muito boa. Ela me ajudou. Olha que beleza. Do que ser recebido diante de Deus. E para os pobres dizer assim. Senhor. Eu estava nu. E não me vestiu. Eu estava com sede. Ela não me deu água assim. Ela tinha dinheiro. E recusou de me ajudar. Vocês já ouviram falar de Santa Isabel de Portugal? Agora eu vou falar de pessoas que já estão no naipe. Que já está lá no céu. Santa Isabel de Portugal. Casou com o rei lá. Daqueles casca grossa. Vocês sabem o que é casca grossa? Marido casca grossa? Era o dela. Só que ela tinha um coração muito bom. Ela se tornou rainha. Ela sabendo. Que aquela riqueza poderia levá-la para o céu. Sendo bem usada. Ela começou a praticar as obras de misericórdia. E o que é que ela fazia? Nenhum pobre que passasse ali. Ela deixava de ajudar. Ela saia do castelo. Durante a noite. Muitas vezes. Para dar de comer. A quem estava precisando. E dava dinheiro. Para as pessoas que precisavam. Soube usar do dinheiro. Agora. A igreja. Eleva essa mulher. Coloca ela no altar. Como exemplo. Uma rainha. E diz para todos nós. Siga o exemplo dessa rainha. Quando o marido dela morreu. Ela pegou toda a riqueza que ela tinha. Ela deu para os pobres. Vestiu. O hábito. Da ordem terceira franciscana. Para viver como pobre. Olha só. Ela deixa a riqueza que ela tem. E se torna pobre. Com os pobres. A rainha. Porque Jesus disse o quê? Pegue tudo que tem. E dê para os pobres. Diz que o Papa Francisco. Que está dando muito exemplo. Hoje para nós. Porque o Papa Francisco está deixando. Padres. Bispos. Religiosos. Religiosas. O povão de Deus. Tudo com a pulga atrás da orelha. Ele estava fazendo uma conferência. Para os religiosos. E ele disse que tinha uma religiosa. Muito gananciosa. Trabalhava na escola. E ela só recebia. Quem tinha. Money. Dólar. Euro. Esse. Essas eram as pessoas. Que ela tinha amizade. Isso conta o Papa Francisco. Diz que de repente. Essa religiosa morreu. Caiu morta lá. Aí diz que o pessoal disse assim. Pega uma. Uma nota. De um. De cem euros. E passa no nariz dela. Para ver se ela ressuscita. Isso o Papa Francisco contando. E ele está ali. Dando aquele exemplo. Não quer ficar no palácio. No palácio pontifício. Vai para casa lá. De Santa Marta. Agora está se aproximando. O Natal. Então o que é que ele faz? Usa o dinheiro. Para ajudar o pobre. Aí convida os pobres. Para comer com ele. A ceia de Natal. Aí ele vê lá. Os pobres na rua. Porque um dia. Ele convidou um pobre. Para almoçar com ele. E o pobre disse assim. Mas Santo Padre. Eu não posso. Almoçar com o Senhor não. Eu estou fedido. Estou sujo. Ele disse. Meu filho. Não tem problema. Venha a si mesmo. Ele disse. Não. Eu não vou. Eu estou sujo. E fedido. Aí o que foi que ele fez? Pegou o dinheiro. E mandou construir banheiros. Com chuveiros. Para os pobres de rua. Tomar banho. Está vendo como sabe usar o dinheiro? O que você tem feito com o dinheiro que você tem? Ninguém é tão pobre. É tão pobre. Que não ajude um outro pobre. Eu gosto desse silêncio. Porque vocês estão pensando. Eu sempre falo isso aqui. Que na hora que vocês ficam na agitação. Vocês não estão pensando. Batendo muita palma. Vocês não estão pensando. É quando vocês param. Vocês estão pensando. Que a perguntinha ela continua. O que você está fazendo com o dinheiro que você recebe? O que você tem feito com esse dinheiro? Porque. Até hoje na vida religiosa. A ganância está tomando conta de nós religiosos. Parece que hoje tudo se faz. Pensando no dinheiro. Se não tiver dinheiro. Eu não prego o evangelho. Eu só prego o evangelho se tiver dinheiro. Quanto que você está pagando? Quanto que você cobra? Você cobra quanto? Aí a pessoa vai lá. Prega. Bonito. E no final. A pessoa paga para ela. E quando a gente liga a televisão. Que vê também. Essas. Seitas. Que estão por aí. A gente vê né. Dê tanto. Que Deus vai te dar. Não sabia que Deus. Que Deus tinha se tornado. Banqueiro ou bancário. Aí o pessoal faz aquelas. Como é? Não é novena? Como é que eles chamam lá? Campanha. Aí eles fazem aquelas campanhas. Né? A campanha. Para cair dentro de uma piscina. E depois que você sai. Já sai com o dinheiro na mão. Para dar para a pessoa. Usando. O nome de Deus. Para ganhar dinheiro. E se tornar rico. Que coisa terrível. E aquele que tomava conta do dinheiro. No grupo dos apóstolos. Foi o que se suicidou depois. E lá na última ceia fala né. Que ele era amigo do dinheiro. Ele teve toda a chance. Ele andou com Jesus o tempo todo. Ele viu Jesus curando tantas pessoas. Ele viu tantas pessoas se convertendo. Ele viu pessoas mudando de vida. Ele viu Jesus mostrando que era Deus. Mas ele não deixou o amigo o dinheiro dele. E por trinta moedas de prata. Ele matou o Salvador. São Paulo escrevendo para Timóteo. Ele diz que a fonte de todos os males. É o amor ao dinheiro. Aí eu vou traduzir agora né. Vocês já viram. Quantas famílias. Que irmãos. Hoje não se falam. Por causa da herança do pai e da mãe. Viviam tão bem quando o papai e a mamãe estavam ali. Viviam tão bem. Os pais morreram. Agora estão brigando. Pela herança. Porque está dizendo que aquele dali pegou mais. O outro pegou menos. E não sei o que. E passando por cima de um. E passando por cima do outro. Porque ele pensa que o dinheiro vai salvar a vida dele. Quanta divisão. E é triste saber né. Que tem marido e mulher. Esposa e esposa. Melhor dizer assim. Que eles dividiram bem né. Ela ganha o salário dela. E ele ganha o salário dele. E em vez de eles colocarem o dinheiro em comum. Não. Você paga a luz e eu pago a água. É assim. Casado. Uma só carne. E as mulheres né. Ainda tem aquelas mulheres que ficam. O dinheiro é meu. Eu faço dele o que eu quiser. Que coisa feia. Um esposo e uma esposa. O dinheiro que é para o. Que é para ser colocado em comum. Para o bem estar da família. Dividiram. Essa parte é minha e essa é sua. E aí divide né. Deveria ser assim. Olha amor. O que é seu. É meu. E o que é meu. É seu. Deveria ser assim. Não. O que é meu. É meu. E o que é seu. É seu. Pronto. Fica assim. Cada um. Na sua. E se não paga. Problema seu. Que não quis pagar. O que você tem feito. Com o dinheiro que você recebe. Eu acho que tem gente aí. Que já está começando a ficar com raiva de mim. Mas pode ficar. É assim mesmo. Eu quero que fique. É sinal. Que você está usando o dinheiro mal. É porque você está com raiva. Porque quem está usando o dinheiro bem. Está com raiva. Está dizendo. Ah padre. Que bom. É assim mesmo. Ou serve a Deus. Ou ao dinheiro. Quando o pai de São Francisco. Joga na cara dele. Toda a riqueza que tinha. Jogou na cara dele. Aí São Francisco tira toda a roupa. E diz. Agora o meu pai. É aquele que está no céu. Eu ouvi de um franciscano. Que eu não sabia disso. Diz que São Francisco não. Ele ficava mendigando. Ele ficava pedindo as coisas. Mas quando a pessoa dava dinheiro. Ele não queria. Ele não recebia dinheiro. E a gente fica falando aí. Dos nossos governantes. A gente está repetindo. Igual que cai embaixo. Só que eles é com mais. A gente é com menos. Lá é corrupção. Da grande. A nossa é menor. Mas é corrupção do mesmo jeito. Tudo corrupção. É o amor. É o dinheiro. Aí Tobite. Que é. O pai de Tobias. Lá no capítulo 4. Ele pensando que ele ia morrer. Aí ele fala para o filho dele. Bem assim. Filho. Olha. Você sabe que eu vou morrer. Então eu vou te dizer uma coisa. Quando você encontrar um pobre na sua frente. Não se desvie dele. E dê. Aquilo que você puder. Porque Deus jamais esquecerá. Esse ato seu. Isso aqui acontece comigo. É o meu pecado. É um pecado que eu vou contar agora para vocês. Você já observou? Não sei se acontece com você. Quando a gente encontra um pobre desses que andam na rua. A gente já fica meio assim. Já vai pedir. A gente já diz isso. Já vai pedir. Aí a gente gasta. Aquele dinheiro com porcaria. chiclete. Aí compra um refrigerante. Gasta com bobeira. Mas dá para aquele dali? E quando dá. É o menor que tiver. Um centavo. Um real. Dom Helder Câmara. Sempre andava com o dinheiro no bolso. Na batina dele. Aí um dia perguntaram para. Aí um dia. Ele andando. Aí um cara veio. Desses que andam na rua. É. Com muito cheiro de cachaça. Ele pegou. A moeda no bolso dele. E deu. Aí o cara diz. Mas. Mas Dom. Dom Helder. O senhor está ajudando ele. A ficar bêbado. Aí ele disse assim. Meu filho. Você não sabe o que é passar uma noite. De frio. Ele bebe. Para se esquentar. Acabou. O outro ficou calado. E quem sou eu. Para questionar o Dom Helder Câmara. A perguntinha de novo. O que você tem feito com o dinheiro. Que você recebe. Um outro rei. Santo Henrique. Esse homem. Era rei também. É santo. Da igreja. Você sabe o que ele fazia com o dinheiro dele. Ele mandava construir igrejas. Ele ajudava os pobres. E mandava construir igrejas. Mas por que ele mandava construir igreja. Porque ele dizia assim. Para que o santo sacrifício. Não venha a se acabar. Olha só. Para que tenha missas. Ele gastava o dinheiro assim. Não podeis servir a Deus. E ao dinheiro. E os fariseus. Sugava. Até o dinheiro das viúvas. Eles iam na casa das viúvas. Chegavam lá. Faziam belíssimas orações. Na casa da viúva. A viúva já era viúva. Não tinha dinheiro. No final ele pedia o dinheiro para ela. E aí elas davam para ele. Pelas orações que ela tinha feito. Que ele tinha feito. Era isso que Jesus brigava com os fariseus. Meu Deus. O que nós temos feito com o dinheiro. Esse dinheiro que você tem. Tem te ajudado. A entrar no céu. Ou tem te ajudado a ir para o inferno. Eu não quero mais. Ficar falando tanta coisa na cabeça de vocês não. Vocês vão ficar doido. Acho que eu já vou parar por aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo que eu falei para vocês até agora. Eu falei para mim. Porque vocês estão diante de um ganancioso. Porque eu também gosto de dinheiro. Eu gosto. E quem é que não gosta? Tem alguém aqui? Que não precisa de dinheiro para resolver a vida? Eu também sou ganancioso. Agora eu quero dizer uma coisa também. Eu estou lutando para não ser. Porque a única forma de eu não ser ganancioso. É dar para quem não tem. É ajudar quem não tem. É a única forma. Mas é difícil. Na hora que eu estou com o dinheiro. Aí vem o pobrezinho lá. Eu tenho que ajudar. Porque senão eu vou gastar com besteira. Agora também eu vou pedir uma coisa para vocês. Se Jesus está dizendo que eu preciso usar do dinheiro para entrar no céu. Eu estou nesse. Eu. Eu não estou dizendo. Eu não estou me referindo a vocês. Eu estou falando para mim. E como eu preciso. Diante desse tempo ainda que me resta. Para eu ganhar a minha salvação. Porque pouco tempo me resta para eu ganhar a salvação. Então eu quero pedir uma coisa para vocês. Me ajudem a não ser ganancioso. E eu vou começar dizendo assim. Olha. Se um dia vocês me verem. Eu entrar num carro de luxo. E sair num carro de luxo. E eu dizer que aquele carro é meu. Por favor diga para eu criar vergonha na cara. Que eu não me tornei sacerdote para andar num carro desse. Eu quero que vocês me ajudem. Eu posso andar no carro de luxo. De vocês. De carona. Mas eu não posso ter um carro de luxo. Porque eu sou sacerdote. Eu não posso ter. O carro que eu tenho. Que eu devo ter. Tem que ser um carro que um pobre. Possa comprar. Um carro que um pobre possa comprar. É um carro que eu posso ter. O que o pobre não pode. Eu não posso ter. Então me ajuda. É só ligar aqui. 312-3186-2000. E dá o seu recadinho lá. Encontrei o Paz Augusto. Ele saiu de um carro de luxo. Dizendo que o carro era dele. Se vocês me verem. Eu andando com roupa de marca. Roupa de marca. É aquela que o pobre não pode usar. Se vocês me verem. Me chamem a atenção. Porque eu sou sacerdote. Não posso andar de roupa. Com roupa de marca. Se vocês me verem. Com um celular de última geração. Eu estou falando de última geração. Porque todo mundo hoje tem celular. Mas um celular de última geração. Se você ver. Eu com um celular de última geração. Ligue. E diga. Para eu criar vergonha na cara. Porque eu tenho que usar um celular. Que um pobre usa. Não o que um rico usa. Quem é rico pode usar. Eu sou padre. Eu não posso usar. É por isso que eu estou debatindo. Para não ter que me preocupar com essas coisas. Mas se vocês me verem. Me chamem a atenção. Tenham coragem. De falar. Porque se você. Não me ajudar. E eu for para o inferno. Eu vou por culpa tua. Que me viu. E não falou nada. Isso se chama omissão. Se chama pecado de omissão. Porque. Se você tem coragem. De falar para os seus amigos. Se você tem coragem. De falar para outras pessoas. E não tem coragem. De falar para mim. Você é um covarde. De não falar. Então venha falar. Eu não vou te morder. E não vou te matar. Mas me tire do caminho errado. Porque eu não posso entrar. Porque eu preciso acumular. Tesouro é no céu. Disse Jesus. Eu preciso. Acumular tesouro no céu. Não na terra. Aonde a traça corrói. E depois dizer. Que aquilo ali foi providência. Que Deus me deu. Se Deus me deu. É para dar. Para quem não tem. Porque não pega bem. Eu. Sacerdote. Com um carro de luxo. Com um celular. De última geração. Sendo que. O da geração passada. Dá para usar da mesma forma. Porque é isso que o Papa Francisco está falando. Porque é fácil. Aplaudir o Papa Francisco. Quando ele faz e diz. Porque. Eu até inverti. Ele faz. Para depois dizer. Ele vive. Ele procura viver. E depois eu dizer. Que eu estou com o Papa Francisco. E eu não estou coisa nenhuma. Amigo do dinheiro. Ou amigo de Deus. Ganância. Não pode estar no coração. De quem serve a Deus. E eu estou dizendo. Para vocês. Que eu sou ganancioso. E vocês me ajudem. A não cair. Nesse pecado. Vocês me ajudem. A ser padre de verdade. Não permitam que eu seja rico. Permitam-se que eu seja pobre. Porque a minha riqueza. E o meu grande tesouro. É Jesus Cristo. E precisa ser Ele. Aplausos. 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 E eu estou dizendo. Não sei porque vocês estão batendo palmas. Era para vocês estarem chorando. Porque eu estou dizendo para vocês. Que eu sou ganancioso. Era para vocês estarem chorando. Porque não é possível que um padre. Como eu. Em vez de colocar o meu coração em Jesus Cristo. Estou colocando o meu coração no dinheiro. É para vocês chorarem. Não é para bater palmas. É assim que eu termino a humilha de hoje. Pedindo para vocês rezarem. Para eu criar vergonha na cara. Porque. Quando Jesus falou que os fariseus. São amigos do dinheiro. Ele está dizendo. Padre José Augusto. Você é amigo do dinheiro. Você não é meu amigo. E eu preciso ser amigo de Jesus Cristo. Porque é nele que está a fonte de toda. A minha riqueza. Ele é o meu tesouro. É por ele que eu preciso lutar. Não. Por essas porcarias que o mundo oferece. E que poderá me impedir. De um dia entrar no céu. Porque eu não quero. Ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. Então agora. Abaixa a cabeça. Feche seus olhos. E aquela perguntinha de novo. O que você tem feito com o dinheiro que você recebe. Esse dinheiro que você recebe. Está te levando para o céu ou para o inferno. Esse dinheiro é para você sustentar sua ganância ou não. Pense um pouco. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.